Olá, consultores! Esse é o nosso meio de consultoria. Tudo bem com vocês? Pessoal chegando pra gente aproveitar esse horário de almoço, pra estudar, pra falar de consultoria, pra se atualizar, pra aprimorar os conhecimentos nessa área. Oi, Débora, Kelly, Cláudia, Eliane. Tudo bem com vocês? Emelaine, pessoal chegando. Essa semana nós estamos falando sobre os pops aqui no nosso meio de consultoria. Ontem eu falei sobre o pop de higienização das instalações, equipamentos e móveis. Se você não viu esse nosso meio de consultoria, dá uma olhadinha lá, tá? No meu IGTV que tá salvo pra vocês, pra vocês poderem estudar um pouco sobre esse assunto, tá bom? Obrigada, Débora, pelo carinho. Júlia, Nery, tá aqui também, Aniette, Érica, Vinícius, Inês. Bom almoço pra vocês! E hoje eu quero falar com vocês sobre o pop de controle de vetores e pragas urbanas. É um pop também exigido pela RDC 216, tá? Então, se você trabalha com consultoria, com responsabilidade técnica, trabalha em UAM, trabalha em restaurante, lanchonete, padaria, você precisa conhecer esses pops. E esse pop especial de controle de vetores e pragas urbanas, ele foca, então, né, nessa prevenção das pragas e no controle de pragas, caso elas já existam no local e a gente tenha que eliminá-las, né? Então, o foco é prevenção e eliminação quando o local tem a praga. E nós trabalhamos no serviço de alimentação com dois tipos de controle de pragas, o controle preventivo mesmo e esse controle corretivo, né? O controle preventivo são todas as medidas que o estabelecimento adota no seu dia a dia, na sua rotina, pra evitar, de fato, que as pragas sejam atraídas, tenham acesso, se alimentem e se proliferem no estabelecimento. Como uma cozinha, né, ela é já naturalmente um local atrativo pras pragas, por quê, gente? Porque é um lugar quentinho, é um local úmido, é um local que tem comida, né, tem sempre um lugarzinho pra se esconder, então, é um local interessante pra praga se instalar. Nós precisamos manter esse local mais organizado e higienizado possível pra que a gente elimine esse interesse da praga em estar ali, tá? Então, as medidas preventivas que o estabelecimento deve adotar é essa organização, essa higienização rigorosa, principalmente das áreas de estoque e de manipulação, que são as áreas onde os alimentos estão presentes, né? Então, nós precisamos ter uma rotina de higienização rigorosa, sempre que usar um equipamento, higienizar, manter as bancadas limpas, manter os chãos limpos, paredes limpas, né? Então, é, estoque também, prateleiras limpas, um local ventilado, um local que tem uma circulação de ar e uma possibilidade de limpeza, né, estratégica ali com o espaçamento entre os alimentos, prateleiras pra que a gente consiga higienizar bem chão, cantos, enfim, né? E também nós podemos utilizar as barreiras físicas, então, telas nas janelas, ralos sifonados com fechamento, barreiras nas portas, cortina de ar, o que for possível ser colocado no local pra evitar a entrada das pragas, né? A gente pode trabalhar também dessa maneira. Então, a gente trabalha com organização, higienização e barreiras físicas quando a gente pensa em controle preventivo das pragas, tá? Quando a gente pensa em controle corretivo, a gente vai, então, para o controle químico. E aí, o estabelecimento precisa contratar uma empresa especializada para fazer esse controle. Ela tem que estar regularizada no Ministério da Saúde pra poder trabalhar em locais que manipulam alimentos. E a gente tem o pré e o pós-tratamento também, que é a própria empresa que orienta a equipe como fazer. Geralmente, no pré-tratamento, a gente evita estar manipulando alimentos e a gente também protege equipamentos, bancadas, utensílios, pra que não fique nenhum resíduo de produto nesses equipamentos, né? Onde o alimento possa ter contato, que possa ser um perigo químico para o alimento. E após o tratamento, a empresa orienta o que pode ser feito, né? Pra fazer a higienização local sem eliminar o produto. E aí, a gente vai higienizar bancadas, higienizar tudo, mesas, tudo pra que nenhum resíduo do produto fique ali no ambiente. Onde que eu vou descrever tudo isso? Nos pops. Então, a gente vai ter a descrição do controle preventivo nos pops e a descrição do controle corretivo também, tá? Então, a gente vai ter rotina de higienização, de organização, orientações pra equipe de como manter esse ambiente evitando pragas. Um ponto que eu não falei também do preventivo é as lixeiras, né? Não deixar lixos dormir no estabelecimento, né? Passar a noite ali dentro da cozinha, nem no estoque. Manter as lixeiras limpas. Então, após tirar um lixo, higieniza a lixeira, coloca um saco limpo numa lixeira limpa pra não ficar nenhum cheiro, nenhum resto de alimento ali que possa atrair as pragas. Então, são cuidados do dia a dia que ajudam a evitar que as pragas entrem ali, se proliferem, né? E aí, virem uma infestação mesmo. E as maneiras de eliminar quando elas já existem, que a gente utiliza, então, o controle químico. É importante lembrar que não é permitido que o estabelecimento faça o próprio controle químico. Como assim, Mayara? Por exemplo, o dono comprar aqueles venenos que a gente usa em casa e sair espirrando no estabelecimento. Aquelas seringas que fica colocando nos cantinhos pra eliminar formigas. Você já vem ter visto, né? Que vende em casa de produtos agropecuários, enfim, que é uma seringuinha assim. Eu já vi muitos donos de estabelecimento fazendo isso, colocando assim nos cantinhos. E isso não é o correto, tá? Tem que ser feito, sim, por uma empresa especializada em controle químico, em serviços de alimentação e restaurantes no Jornal da Espadariz. Tem que ter esse contrato com essa empresa que vai fazer o controle mensal. Controle mensal não é aplicar veneno todos os meses. É aplicar veneno quando necessário e fazer o monitoramento todos os meses pra saber se já foi eliminado, se precisa manter alguma isca, se precisa manter alguma estratégia que eles estão aplicando ali, tá? E aí no POP a gente vai descrever como é feito o controle preventivo, as etapas de higienização, as barreiras que nós utilizamos. E no POP de controle corretivo a gente descreve como é o trabalho dessa empresa de controle de pragas. Descreve o que é feito por uma empresa especializada e tudo mais, e como é o trabalho deles. E aí eles vão te orientar, te ajudar como descrever também, tá bom? Gente, esse é o nosso meio de consultoria do controle de pragas, né? O POP de controle de pragas. Se você tem alguma dúvida, aproveita, já deixa aqui pra mim que eu vou te ajudar, tá? Se você...